Ok, então passar um batom pra que isso você vai tirar, cara? Aí você leva essa mulher pra comer foda, no bom sentido, né? Aí a mulher bonita já tem essa vantagem, você leva num restaurante, você pede uma fatia de alface, uma fatia de tomate, uma folha de alface, pronto, uma refeição pra essa mulher bonita. A mulher senão, ela come pra canaisa. Aí ela tá fixando, qual que é a pizza prontinha? Ela quer dizer, não, não, família. Eu vi um garçom assim, uma pizza, uma família, não, não, duas eu como pra canaisa. E você pede amizade, você pede amizade, você pede amizade com uma mulher bonita, você pede amizade. E quando aquele amigo que eu chamo de amigo marionete, que aquele cara pra falar, ele é perto do saco, se montando e mexe. Todo mundo tem um amigo até com a minha, entendeu? Vamos lá na risadarinha, pô. Risadarinha. Eu quero ficar que não posso na raça de volta, mas a gente vai pra fazer isso pra mim. Eu vou lá, vou. Tem um amigo que eu não vou falar em público o nome dele, é lógico, mas jamais. O Danilo Gentil, ele me ligou uma vez, falou, véi, cheguei aqui no cara, porque eu tô com de ansiedade, véi. Eu não sabia que o meu ideal era a sua, ele foi, e fui. Cheguei na casa dele, apertei a sua banhinha, que me abre a porta, uma criatura, véi. Eu falei, Raul, né, comecei o vídeo, né? Eu tenho que falar com a Ufa de sua banhinha, né? Eu falei, você é o Danilo que tá com a minha irmã, gemeiramente, pra você entrar, né? Eu olhei, eu entrei, eu falei, eu tinha a sua, não tava de falar o que eu fiz. Eu falei, você é a criança, quando eu era pequena, eu era feia. Eu olhei, eu falei, é, 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 eu lembro. Eu falei, mas na verdade, eu tava tão feia com o dia, eu falei, vai, me leva a sua lógica, e por não ver que eu tenho a cidade, vem aqui. Mas o vídeo estamos apenas começando a noite, hoje. Obrigado.